Como eu disse anteriormente, estamos falando sobre o passado de um cristão, mas agora vamos falar do seu futuro. E eu disse que todo mundo aqui, como nós chegamos ao fim de um ano, que você comece a pensar o que está à frente. O futuro. A Igreja diz no livro de Provérbios, não se preocupe sobre o amanhã, porque você não sabe o que o dia irá trazer ou produzir. Vamos dizer o que Deus diz sobre o nosso futuro. E Deus pode nos dar conforto e colocar força em nós, assim como nós nos aproximamos desse novo ano. O verso que Deus colocou no meu coração é Isaías 52, verso 12. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. A respeito da Raquel e da Elina, vocês não saem com pressa, ou vão em rita. Em outras palavras, vocês ouvam paz no coração, porque vocês sabem que estão fazendo a vontade de Deus. E isso é o que Deus quer dizer para vocês duas hoje. E para o Ralf também. Eu irei adiante de vocês. Amém? E para todos vocês, como esse novo ano está chegando. Deus quer dizer para o seu povo. Todos vocês que estão ansiosos. E preocupados. E temerosos sobre 2016. Deus diz ao seu povo. Deus diz ao seu povo. Eu irei adiante de vocês. Deus está indo adiante de vocês. Deus está indo adiante de vocês. Deus está indo preparar para você. Deus está ali preparado para você. Deus já somou todo este ano. Deus está planejando para você. Deus está preparando para você irmãos e irmãs, você quer a vontade de Deus então você não tem nada que temer sobre o futuro você não tem nada que se preocupar sobre o futuro Deus o Deus Todo-Poderoso o Deus Altíssimo o Deus Forte o Fiel o Fiel aquele que nunca abandona os seus filhos Ele é o único que está indo à frente de vós Amém? Stella, nós queremos olhar no psalm 37, verso 23 O Senhor firme os passos de um homem quando a conduta deste o agrada Não The version wasn't great I should have checked that before I said it Ok, in another version In outra versão It says Diz The steps of a good man Os passos do homem bom Are ordered by the Lord São confirmados pelo Senhor It means the steps of a good man or good woman Significa que os passos de um bom homem ou de uma boa mulher Are prepared by the Lord São preparados pelo Senhor The steps you will take in 2016 Sim, os passos que você terá em 2016 Have already been prepared by the Lord Já foram preparados pelo Senhor Your individual steps Os teus passos individuais Step, a step is a very small thing O passo é algo muito pequeno But even these small things Mas mesmo essas coisas pequenas Are prepared by the Lord Elas são preparadas pelo Senhor I will go before you, says God Eu irei a direção de voz do Senhor I will prepare for you I will plan for you Eu irei planejar para você I will work all things in 2016 Together for your good Eu irei fazer tudo comparado para o teu bem em 2016 There is nobody greater than God Não há ninguém maior do que Deus And He is the one that's preparing for you E Ele é aquele que está preparando algo para você Nobody can spoil His plans for you Ninguém pode destruir os seus planos para você Amém? The King delights in your way O Rei, Ele está iluminando o teu caminho The King O Rei He takes pleasure Ele tem prazer In the way in which you are going No caminho pelo qual você está indo Amém? Amém? Amém, ok So now we go to Psalm 105, please Vamos para o Psalm 105, por favor E vagueavam de nação em nação De um reino a outro reino Ok You see here God's people in the past Wandering from nation to nation Aqui você vê o povo de Deus do passado Vagueando de nação em nação They're leaving one country Eles se viam em um país And they're going to another E foram para outro Let's look at verse 14 Vamos olhar para o verso 14 Ele não permitiu que ninguém os oprimisse Mas a favor deles Repreendeu reis Dizendo Amém God allowed no one to touch his people E Ele não permite que ninguém toque em seu povo Brother, sister, God is God Irmãos e irmãs Deus é Deus And He goes ahead of you E Ele vai adiante de você E Ele vai adiante de você E Ele não permite que ninguém te machucar Você é o seu filho Ele tem visto o seu caminho E Ele não permite que ninguém te oprimir Amém Verse 15 Não toquem nos meus ungidos Não maltratem os meus profetas Amém This is what He said to the ancient people Aqui eu tenho que esperar ao povo antigo Don't touch my anointed ones Não toque nos meus ungidos The anointing sets you apart Os ungidos que foram separados The anointing of the Holy Spirit Set you apart For God's service Os ungidos que foram separados Para Deus E Deus ungiu a Raquel E Deus ungiu a Elinai E Deus ungiu Elinai For service in His kingdom Para o serviço no seu reino E Deus diz para todos os demônios do inferno Não toque nos meus ungidos E não toque nos meus ungidos E não dê nenhum toque nelas No harm will come to you Nenhum mal alcançará No harm will come to you Nenhum mal alcançará Amém Ok, verse 16 Verse 16 Ele mandou vir fome sobre a terra E destruiu todo o seu sustento Amém God allowed the famine to take place Deus permitiu que a fome viesse God is always in control Deus está sempre em controle But look at verse 17 Mas pare para o verso 17 Mas enviou um homem diante deles José Que foi vendido como escravo Amém God had already sent Joseph Ahead of his people Deus já tinha enviado José A frente do seu povo And God would use Joseph And God would use Joseph And God would use Joseph To help his people in Egypt To help his people in Egypt Brother, sister God always goes ahead Irmãos e irmãs Deus sempre vai a frente God always plans ahead Deus sempre planeja a frente Even Joseph didn't understand the plan Mesmo que José Não tinha entendido o plano Mas Deus sabia E é suficiente Que ele saiba Nós não precisamos entender cada detalhe Do futuro Mas ele sabe E ele está no controle E ele está indo a frente de você Amém Next verses Móximos versos por favor O Senhor O seu Deus Que está indo a frente de vocês Lutará por vocês Como fez no Egito Diante de seus próprios olhos Também no deserto Vocês viram como o Senhor O seu Deus os carregou Como um pai carrega o seu filho Por todo o caminho que percorreram E chegaram a este lugar O Senhor O Senhor O seu Deus Que está indo a frente de vocês Amém Ele vai lutar por vocês Como ele fez por vocês no Egito Diante de seus próprios olhos E também no deserto Vocês viram como o Senhor O seu Deus os carregou Às vezes nós precisamos ser carregados E você tem sido carregado Até este momento Deus tem te carregado Como um pai arrega o seu filho Para te trazer a este lugar Deus nunca tirou as mãos dele de você Ele sempre está lá para você Mesmo quando você não percebe Ele ainda está à frente de você Próximos versos, por favor Apesar disso Vocês não confiaram no Senhor O seu Deus Não Verso 33, obrigado Que foi à frente de vocês Numa coluna de fogo de noite E numa nuvem de dia Para procurar lugares Para vocês acamparem E para mostrar-lhes o caminho Que vocês deviam seguir Amém Ele foi à frente de vocês Nesta jornada Ele está fazendo isso Indo à frente de vocês Planejando por vocês To search out places For you to camp Para soltar lugares Para você caminhar E para te mostrar Do caminho Como você deve andar Ele vai te mostrar Como você deve andar Em 2016 Você pode confiar nele Ele está indo à frente de você Confia Adore-o Agradeça-o Get on your knees Before him E worship him E adore-o And say God Even though I don't know What will take place I know you've gone ahead of me And I know you're planning for me And I know you will protect me And no harm will come to me What a God you have What a God Why are we worrying Do que nós estamos nos preocupando Why are we fearful Do que nós estamos temendo We should be praising Nós devemos estar louvando And trusting E confiando And blessing this God Amém E bendizendo este Deus Amém Continue please Continuando por favor Diz-se o Senhor a Moisés Diga aos israelitas Que mudem o rumo Que mudem o rumo E acampem perto Pihairote Entre Migdol e o mar Acampem a beira-mar De fronte a Baal Zephon Amém Now we look at An illustration How God goes ahead Of his people Aqui nós temos uma pequena Ilustração de como Deus vai à frente Do seu povo Aqui estão os israelitas Going to the promised land Aqui estão os israelitas Indo para a terra prometida Eles estavam muito próximos E Deus de repente disse Change direction Mude a direção And they head They obey God Eles obedeceram a Deus And they head Towards the Red Sea E eles foram diante Então ao Mar Vermelho But they find That they end up Camping With a cliff On one side Então eles Foram a um caminho Que encontraram Uma aposta Com a porta And a mountain On the other side E uma montanha Do outro lado You know If you're thinking About it Se você pensar nisso This is a very Strange place Isso é um lugar Muito estranho So you can end up Somewhere Where you don't Really understand What God is doing In your life Você pode ter que ir Em um lugar Que você não entende O que Deus está fazendo Na tua vida Você tem seguido a Deus And yet you end up In a place And the sea Is facing you Então você para Num lugar Onde o mar Está te enfrentando And there's nowhere On the left E não tem nada Na esquerda And nowhere On the right E nada Na direita And you don't Know what to do E você não sabe O que fazer It's a very difficult place É um lugar Muito difícil But sometimes God does this With his people But sometimes Deus faz isso Com o seu povo Let's do it Verse by verse Laura Vamos fazer Verso por verso Verso 3 O faraó Pensará Que os israelitas Estão vagando Confusos Cercados Pelo deserto Deus sabe O que o inimigo Está pensando O bom de Deus Tem um inimigo Que está fora Para atacar Mas Deus sempre sabe O que o inimigo Está para fazer O inimigo É poderoso Mas Deus É todo poderoso Amém Verso 4 Então Endurecerei o coração Do faraó E ele os perseguirá Todavia Eu serei glorificado Por meio do faraó E de todo o seu exército E os egípcios Saberão Que eu sou o Senhor E assim Fizeram Os israelitas Ok We see From this verse God knew What the enemy Would do Mas Deus Por esse verso Que Deus Sabia O que o inimigo Faria But God says Through this situation Mas Deus diz Que através dessa situação God will be glorified Deus ainda é glorificado And in your difficulties E nas suas dificuldades In your problems Nos teus problemas When you don't know What way to go Você não sabe Qual caminho ir And you don't know What to do Você não sabe O que fazer God Will be glorified Even in this Deus será glorificado Ainda mesmo nisso God brought you here Deus te trouxe aqui God brought you In this situation Deus te trouxe A essa situação And he will be glorified Ele será glorificado You can trust him Você pode confiar nele Amen Let's continue Vamos continuar Contaram ao rei do Egito Que o povo havia fugido Então o faraó E os seus conselheiros Mudaram de ideia E disseram O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas Saírem E perdemos Os nossos escravos Ok So O faraó Is going to Chase after them With his chariots Então o faraó Ele iria Perseguir eles Com suas carruagens Vamos para o verso 9 Os egípcios Com todos os cavalos E carros de guerra Do faraó Os cavaleiros E a infantaria Saíram em perseguição Aos israelitas E os alcançaram Quando estavam Acampados A beira mar Perto de Pihairote De fronte de Baal Zephon Ok They see in front of them Em frente deles Nowhere to turn on the left Nowhere to turn on the right Nem na direita And now the enemy is behind them E o inimigo atrás deles There's nowhere to run Não tinha para onde correr There's nowhere to go Não tinha para onde ir God's people don't know what to do O bom de Deus não sabia o que fazer Mas nessa situação God will be glorified Deus será glorificado And in your difficulties You can still trust God And He will be glorified And He will deliver you Amen Ok We'll go to verse 12 Vamos para o verso 12 Já não lhe tínhamos dito no Egito Deixe-nos em paz Seremos escravos dos egípcios Antes de ser escravos dos egípcios Do que morrer no deserto Ok The Israelites are complaining Os israelis estavam reclamando It's not an unusual thing For God's people to be complaining Não é uma coisa Incomum Para o povo Amen If you had looked in the previous verse They would have said They blamed Moses For their problems Se virem no verso anterior Eles culpam Moisés Por seus problemas It's always the pastor's fault É sempre a culpa do pastor Ok Verso 13 Verso 13 Moisés respondeu ao povo Não tenham medo Fiquem firmes E vejam o livramento Que o Senhor lhes trará hoje Porque vocês nunca mais verão Os egípcios Os egípcios Que hoje vêm Brother, sister Don't be afraid Irmãos e irmãs Não tenham medo It says there Stand firm Aqui diz Permaneça firme But it also means To stand still Mas ainda diz Que permaneça calmo Sometimes As vezes God's wisdom A sabedoria de Deus Is for you To do nothing É para você Fazer nada You can't do anything Você não pode fazer nada But you can be calm Você pode ficar calmo You can stand still Você pode permanecer calmo And you can trust God Você pode confiar em Deus Que está com você nessa situação And even though You don't know How it will work out E você não sabe Como isso irá funcionar God knows Deus sabe And He will work it out For you E Ele irá trabalhar Para você Amém Amém Next verse Próximo verso Verse 15 O Senhor lutará Por vocês Então somente Acalmem-se Amém To be calm Para estar calmo Amém Ok Then verse 15 Diz-se então O Senhor a Moisés Por que você está Clamando a mim Diga aos israelitas Que sigam avante Amém God's people O povo de Deus Can become Pode ficar calmo But then When God speaks Mas quando então Deus fala They must go forward Eles devem Ir para frente Brothers, sisters There's no going back Irmãos, não tem É volta There's no going back Não tem volta You can never Change the past Você nunca mais Pode mudar o passado It's not going to change Ele não irá mudar You can think About your past Forever Você pode pensar Sobre o teu passado Para sempre And you will change Nothing E você não mudará Nada You must Go forward Você deve Ir para frente You must Leave your past Behind Você deve deixar O teu passado Para trás At the cross Of Jesus Christ Na cruz de Jesus Christ Go forward Vá para frente We're going to go forward In 2016 We're going to go forward Praising our God We're going to go forward Trusting our God Because He's gone ahead of us We will go forward We will praise Him We will worship Him We will know That He has the victory That the enemy Will be defeated And that this church Will advance And God's kingdom Will advance Through this church Through the people In this church Through individuals In this church God's kingdom Will advance God will be glorified God sent me With a message Tonight Deus me enviou Essa mensagem Hoje I am going Before you Eu estou indo A frente de vós I am going Ahead of you Eu estou indo A frente de vós And if God Is going ahead of us E se Deus Está indo A frente de nós Then we have Nothing to worry about Nós não temos Por que nos preocuparmos Let us do His will Vamos fazer a sua vontade Amém Amém And amém Amém Is there any other verses there? Algum outro verso? Isaiah 4 Yeah, please Ok, we're going to finish with this Assim que diz o Senhor Ao seu ungido Assiro Cuja mão direita Seguro com firmeza Para subjugar As nações Diante dele E arrancar A armadura De seus reis Para abrir Portas Diante dele De modo que as portas Não estejam Trancadas Amém God says He will open doors Aqui diz que Deus Abra as portas Before Him A frente dele God is going to open doors For people in 2016 Deus abrirá portas Para pessoas em 2016 Amém The gates will not be shut As portas Não serão fechadas Why? Because of verse 2 Laura Por que? Estamos no verso 2 Eu irei adiante de você E aplanarei montes Derrubarei portas de bronze E romperei trancas de ferro Amém God will go before you Deus irá adiante de você And what seems like Mountains in your way As portas Tem montanhas No teu caminho God will level them Deus irá nivelá-las And these gates of bronze E esses portões de bronze And these bars of iron Essas balas de ferro God will cut through Deus quebrará-las Amém Amém What God is telling you to go Se Deus te disser para ir He will go ahead of you Ele irá à frente de você And He will organize everything for you And He will organize everything for you Wonderful God Deus maravilhoso Amém Let's worship God Before we pray for those who are leaving us Vamos adorar a Deus Para te orar para lá As pessoas que estão indo embora Salve Toe A